Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Feliz Páscoa! Hoje a gente vai falar sobre as melhores cidades de Portugal. Vocês vão escutar os pombos do meu telhado hoje, como sempre aqui. Mas, enfim, faz alguns dias no dia 26... Ok. Fazem alguns dias no dia 26 de março, saiu uma notícia com a listagem das melhores cidades em Portugal. Foi uma pesquisa feita por um órgão de defesa do consumidor aqui de Portugal, chamada Deco Proteste. E justamente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu já lhes antecipo que daqui pra frente a gente vai fazer uma série de vídeos também falando sobre os distritos de Portugal dividido por região. O primeiro que a gente vai falar é justamente sobre os distritos do norte de Portugal e quais são as características de cada um deles justamente pra quem tá pensando em vir pra Portugal. Ok? Mas vamos lá. A nota separou tanto qualidade de vida como vários segmentos, digamos, de segurança e criminalidade, educação, cultura, esporte e lazer, meio ambiente e poluição, limpeza e gestão de resíduos, mobilidade, serviços de saúde, emprego, mercado de trabalho, custo de vida e mercado da habitação, ou seja, os aluguéis. Foram entrevistadas pessoas de diferentes cidades, de 12 cidades de Portugal em diferentes pontos do país, tanto do norte, do centro quanto do sul. E justamente surpreendeu porque as principais, as maiores cidades, Lisboa e Porto, não lideram esse ranking que a gente vai falar aqui hoje. As pessoas quando foram entrevistadas elas tinham que dizer de 0 a 10 qual era o nível de satisfação delas justamente nesses aspectos. E a gente vai falar também qual foi dessas 12 cidades as que melhor lidaram com as consequências do que a gente atravessou e continua atravessando, né, aí no mundo inteiro com questões de saúde. Ok? As cidades que foram avaliadas foram Coimbra, Aveiro, Viseu, Leiria, Vianda do Castelo, Castelo Branco, Setúbal, Faro, Porto Lisboa, Évora, Braga e acho que eu falei as 12. Mas enfim, vamos começar falando aqui sobre qualidade de vida, certo? A escala que a pessoa tinha que dar, como eu falei agora há pouco, eu acho, era uma escala de 0 a 10. Então vamos lá, começando por qualidade de vida. Lembrando que eles sempre colocam como média a nota 7, ok? Eu vou falar só as 3 ou 4 que lideram a lista, porque provavelmente eu vou botar aqui do lado, ok? No que diz respeito à qualidade de vida, ou seja, o apanhado geral de todos esses fatores, são justamente Viseu em primeiro lugar, Leiria e Braga em terceiro. Sendo que Viseu e Leiria são cidades pequenas para médias, aqui em Portugal considerados, né? São capitais distritais, obviamente, né, como todas elas, mas são cidades aí dos seus 60 mil habitantes, que têm um custo de vida um pouco mais baixo também. Mas como eu sempre digo, a gente não pode pensar só em custo de vida ou só em um fator. Por isso que eu achei interessante essa nota, porque ela fala sobre diferentes questões, né? Você tem que saber se para a cidade onde você está pensando em morar, se você tem mercado de trabalho para a área que você quer trabalhar, se a segurança é bacana, se tem os serviços que você procura, ok? Então vamos lá. Como eu falei, falei qualidade de vida. Vamos agora por menores, falar sobre segurança e criminalidade, um ponto que muita gente, obviamente, se preocupa. Como a gente sabe, Portugal é um país extremamente seguro, é o terceiro país mais seguro do mundo, o país mais seguro da União Europeia, e dentre essas cidades que foram pesquisadas, as que lideram o ranking são, em primeiro lugar, estão empatados Vianda do Castelo e Viseu, né, que em qualidade de vida é a primeira, Castelo Branco e Coimbra. Depois segue Porto e Lisboa. Já no que diz respeito à educação, obviamente não poderia deixar de ser outras cidades do que essas, justamente porque são cidades universitárias, né? Lideram o ranking Braga e Coimbra, porque tem, né, a Universidade de Coimbra, o Politécnico de Coimbra, a Universidade do Minho, enfim, são cidades que são muito jovens e que têm essa parte muito bem desenvolvida com respeito à educação, não só à educação superior, mas todos os níveis de educação. Seguem Coimbra e Braga, Vianda do Castelo e Viseu. Já no que diz respeito à cultura, esporte e lazer, não poderia deixar de ser outra, ao meu ver, não é? Que é Lisboa, a capital do país, é onde geralmente acontecem a maior parte dos eventos culturais do país e dos eventos de esporte, mas enfim, as quatro principais, as quatro com melhor nota, que estão acima da média, são Lisboa, Braga, Porto e Viseu. No que diz respeito à meio ambiente e poluição, que é algo também bastante importante quando a gente pensa em qualidade de vida, as três que estão acima da média são Viseu, Castelo Branco e Viana do Castelo. Estou rindo porque, obviamente, se Viseu ganhou como ganhou, entre aspas, lidera o ranking de qualidade de vida em Portugal, obviamente ela vai estar sempre nas cabeças, por assim dizer, em quase todos os rankings, ok? No que diz respeito à mobilidade agora, e isso é algo importante, ou seja, do sistema urbano da própria cidade e da conectividade dessa cidade com outras cidades, porque algo que existe aqui em Portugal e algo que é bastante importante destacar é existem as linhas férreas e, obviamente, as linhas de ônibus, mas vamos falar só de linha férrea agora, inicialmente, que cortam de norte a sul o país pela costa. Já aquelas cidades que são capitais distritais, por exemplo, e que estão mais para o interior, algumas delas não tem, como é o caso, por exemplo, de Vila Real. A linha férrea que conectava, se não me engano, o Porto com Vila Real foi desativada alguns anos atrás. Tem um projeto aí de reativação, mas, por enquanto, continua fechada. A única conexão que se tem com a cidade é por ônibus ou, obviamente, carro. Mas, enfim, vamos lá. Mobilidade, quem lidera o ranking é Viseu, seguida de Coimbra e Viana do Castelo, Castelo Branco, Porto e Braga. Aqui nessa listagem, que aparece aqui, nem sequer aparece Lisboa. Eu fiquei surpreso, porque eu não achei, assim, tão ruim o sistema de mobilidade de Lisboa, porque tem o metrô, tem os ônibus, só que eu nunca utilizei os ônibus, mas o metrô me pareceu bom. Serviços de saúde. Aí a gente volta pelo mesmo assunto que eu falei lá atrás sobre educação, de que não surpreende as duas cidades que lideram. Porque, justamente, como tem duas universidades muito importantes, que é a Universidade Coimbra, em Coimbra, e a Universidade do Minho, em Braga, são as que têm o melhor serviço de saúde considerado pela sua população, né? Que lideram, justamente, Porto, Coimbra e Braga, e seguida pela cidade do Porto. No que diz respeito a emprego e mercado de trabalho, um ponto extremamente importante quando a gente está pensando em fazer mudança de país, obviamente, né? As três cidades que lideram o ranking são Braga. Braga é uma cidade que tem se desenvolvido muito no que diz respeito à tecnologia da informação. Pelo menos pelo que eu pesquiso no LinkedIn, assim, tem muita vaga de tecnologia da informação lá, entre outras áreas, né? Como a indústria, os serviços, enfim. Lisboa e Castelo Branco. Lembrando, algo que eu sempre falo quando se fala em cidades portuguesas. Lisboa e o Porto são cidades maravilhosas, mas que têm um custo de vida alto, principalmente por um fator chave, que é aluguéis. Os aluguéis são muito altos comparados a outras cidades de Portugal, que isso pode ficar aí para um outro vídeo. Se vocês quiserem, deixe aqui embaixo. Vamos falar de custo de vida agora. As três cidades que lideram são Castelo Branco, Viseu e Braga. E não surpreende justamente que seja Castelo Branco e Viseu as cidades que lideram, porque são cidades de, como eu falei, uns 50 a 60 mil habitantes. O qual, lembrando, não dá para a gente pensar em cidade portuguesa no mesmo patamar que a gente tem no Brasil. Porque aqui, uma cidade de 50 a 60 mil habitantes é considerada uma cidade relativamente grande e que tem absolutamente todos os serviços que você vai precisar, que no Brasil você encontraria numa cidade de uns 200 mil habitantes. Então, não dá para a gente fazer uma linealidade nesses parâmetros, ok? Mercado da Habitação, ou seja, no que diz respeito ao custo do metro quadrado, digamos assim, por moradia. A cidade que lidera o ranking é Castelo Branco, Braga e Viseu vêm empatados em segundo lugar, seguidos por Leiria. Leiria, eu já sabia que tinha um custo de aluguéis baixo comparado a outras cidades, até comparado com Coimbra, que não é nem assim uma grande cidade, é a quarta maior cidade, mas é bastante cara por conta, obviamente, dos estudantes, né? Querendo ou não, o mercado imobiliário gira em torno dos estudantes, mas me surpreendeu aqui Braga estar nessa listagem porque, querendo ou não, é uma cidade grande, né? Uma cidade de 170 mil habitantes, se eu não me engano, é a terceira maior cidade de Portugal. E aí, fala justamente que Leiria foi a cidade que melhor lidou com a crise que a gente viveu, sanitária e econômica, e que continua vivendo, obviamente, por conta da pandemia aí que a gente vem atravessando. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link dessa matéria, obviamente, para que vocês possam ler. E lembrando, isso aqui é um ranking feito com uma pesquisa, mas tudo vai depender de como você se adapta a cada uma das cidades. Porque aqui pode dizer, por exemplo, que Viseu ou de que Viana do Castelo ou que Leiria são as melhores cidades, né? Nos rankings aí, nos parâmetros, mas pode ser que você chegue e visite e não goste da cidade porque tem disso também. Ou porque você quer trabalhar em uma área específica que aquela cidade não se desenvolve tão bem. Por exemplo, não sei, a gente sabe que o Norte tem um desenvolvimento bastante importante no que diz respeito à TI e a certas áreas da indústria. Mas talvez, por exemplo, a construção civil, o povo aí que faz engenharia civil, arquitetura, talvez as cidades menores não sejam as mais adequadas. Aí talvez sim, as cidades médias para grandes sejam um pouco mais interessantes para quem está vindo com esse intuito. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, daqui a alguns dias começa a série sobre os distritos de Portugal, começando pelos distritos do Norte. Espero que vocês estejam aproveitando a Páscoa, se caso você estiver assistindo esse vídeo no dia da Páscoa, quando ele vai ser lançado. Se não, espero que você esteja aproveitando seus dias e se cuidando e ficando em casa e usando a mascarinha e o álcool em gel. A gente se vê no vídeo daqui a alguns dias. Até mais. Tchau.